Esse é o Arrocha Funk, do ex que tu perdeu Mais uma do Maloca, tá? Jeb, 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 JP É hoje que ela paga todo o mal que ela me fez É hoje que ela paga todo o mal que ela me fez Cabelinho ok, bigodinho ok, carteira ok E a moto tá ok Vou brotar no bailão pro desespero da minha ex Ao invés de pegar um agora eu tô pegando três Ao invés de pegar um agora eu tô pegando seis Cabelinho ok, bigodinho ok, carteira ok E a moto tá ok Vou brotar no bailão pro desespero da minha ex Ao invés de pegar um agora eu tô pegando três Ao invés de pegar um agora eu tô pegando seis Se ela te trombar vai se arrepender Um bebezinho desse nunca mais ela vai ter Um bebezinho desse nunca mais ela vai ter Um boy chavoso desse, nunca mais ela vai ter Só pra gostar, o Instagram tá liberado E JP? A JP cachorro belga Que netamente é É hoje que ela paga todo o mal que ela me fez Cabelinho ok, bigodinho ok, carteira ok e a moto tá ok Vou brotar no bailão pro desespero da minha ex Ao invés de pegar um agora eu tô pegando três Ao invés de pegar um agora eu tô pegando seis Cabelinho ok, bigodinho ok, carteira ok e a moto tá ok Vou brotar no bailão pro desespero da minha ex Vou brotar no bailão pro desespero da minha ex Ao invés de pegar um agora eu tô pegando três Ao invés de pegar um agora eu tô pegando seis Se ela te trombar vai se arrepender Um bebezinho desse, nunca mais ela vai ter Um bebezinho desse, nunca mais ela vai ter Um boy chavoso desse, nunca mais ela vai ter Um bebezinho desse, nunca mais ela vai ter Um bebezinho desse, nunca mais ela vai ter Um boy chavoso desse, nunca mais ela vai ter Um bebezinho desse, nunca mais ela vai ter Um bebezinho desse, nunca mais ela vai ter Um bebezinho desse, nunca mais ela vai ter A morte tá ok Vou brotar no bailão pro desespero da minha ex Vou brotar no bailão pro desespero da minha ex